Fala galera tudo bem com vocês bem-vindos para mais um vídeo e aqui estamos nós novamente para falar de The Divas and Ressages inclusive eu fiz um vídeo aqui trazendo a minha prévia falando muito bem do jogo o jogo ia chegar dia 31 ainda bem que no próprio vídeo eu falei isso se a Ubisoft não adiar o jogo novamente tá vamos lá galera é isso mesmo vocês não estão entendendo errado pelo que tudo indica The Divas and Ressages vai ser novamente adiado não teremos o lançamento oficial de The Divas and Ressages agora dia 31 de março coisa que eu mencionei aqui no vídeo inclusive que poderia mas poderia muito acontecer a única esperança e que eu tinha que projetar muito em cima do dia 31 eu acho que a Ubisoft não vai fazer isso mas o que tudo indica é que realmente ela fez tá inclusive lá na Apple Store começou tudo daí a data que estava lá na 31 de março já foi alterada vou deixar até para vocês verem aí agora lá registra de 2000 dezembro de 2024 já jogou para a dezembro tá a página do jogo não tá atualizada o site oficial mas assim como foi os rumores da da última vez no final de 2023 quando falaram jogo chegar no outono 2024 e aquela data 31 apareceu na Apple Store aquilo ali uma atualização que ela reflete muito do que vai de fato acontecer não já expliquei falei para vocês que não é pois só para colocar um jogo lá você vestir pular uma data precisa ou não mas uma data é próxima do lançamento do jogo e deixar lá e isso é o que tava acontecendo com de divisa no restante agora já foi alterado já como está para final de 2024 então muito mais muito certo que acho que nós não teremos novamente o lançamento oficial de divisa no restante no dia 31 de março que nós vamos ter daqui para frente principalmente até dezembro é mais betas é mais testes e coisas que a galera já tá saturada não só de divisa no restante assim mais de muitos outros jogos mas de divisa no restante se galera já vem desde 2021 já passamos um ano sem informações e o outro ano com betas intermináveis e o lançamento e havia e foi adiado teve um grande beta no final de 2023 anunciaram que o jogo viria no outono de 2024 chegou a aceitar o outono tá próximo o jogo já muda a data de novo e novamente vai adiar de novo eu sinceramente queria muito não criticar Ubisoft eu queria muito não falar de uma empresa que eu amo que eu vi fazer Assassin's Creed que é um de jogos que eu mais amo na vida que tá trabalhando também do Rebo Six Age que outro jogo incrível para mobile mas que também tá largado não falam mais nada ele tá em um eterno beta e se você quiser jogar jogo tá aberto em um beta aí se eu não me engano em outros países aí mas tá até em português só não tem servidores e a dublagem brasileira mas não se falam nada do Rebo Six Age não se falam mais nada e o jogo ficou largado e agora a esperança expectativa do lançamento de The Division Resurge esse dia 31 mais uma vez parece que tá indo de ralo por água abaixo e mostra de fato o quanto a Ubisoft brinca brinca ela brinca com a cara das pessoas ela brinca com a cara dos seus jogadores ela não tá nem aí ela tá cagando para as pessoas só que a comunidade mobile acaba sofrendo ainda mais o que ela tem que aceitar porque é The Division porque é um jogo AAA é um jogo que tá chegando para ser um dos melhores mobile sim não tô falando do jogo aqui só que aí parece que a como é mobile a gente faz o que a gente quer a gente não vai sob pressão de mídia porque não tem pressão de mídia para o The Division Resurgence se lançar não tem mídia pressionando quando vier é lucro não se The Division Resurgence aí é lucro para plataforma móvel é um jogo de console PC que tá chegando para plataforma móvel é lucro quando ele chegar vamos fazer o que a a gente quiser é isso que o pessoal tiver feito é isso que o pessoal te vem fazendo quando a divisa resurgence vem brincando com a cara dos jogadores mobile aí eles lançam aberta lá vem todo mundo mais uma beta do melhor jogo mobile Olha que jogo incrível Olha essa jogabilidade e ninguém mais fica tocando no assunto de quanto a Ubisoft tá sendo babaca com a cara de todo mundo o quanto ela tá sendo ridículo quando tá brincando com a cada plataforma móvel até um ou outro youtuber de game mobile lá eu resolvi falar isso falar que já virou palhaçada de que não fazemos mais questão por mais que seja um jogaço que já não dá não dá para fazer questão de algo de uma empresa que tá brincando para lançar o jogo imagine para ela manter esse jogo imagine para ela fazer as atualizações para trazer algo legal dentro do jogo para não tornar um jogo um peito em para não tornar o jogo uma bagunça uma zona vai ser difícil que para lançar o jogo uma bagunça interminável não tem uma informação concreta não tem nada que disse vai ser se não vai ser se é dia e joga uma coisa ali muda uma data aqui eles sabem que não vai lançar tá cagando para falar com a galera porque não chegou em janeiro e falou vou até adiamento para novamente e interessa o que for mas não a Ubisoft caga na boca de quem joga jogos mobile de quem tá esperando divisa resurgence para ela é um privilégio nós temos que esperar não não interessa quando ela vai lançar não importa quando ela vai lançar é um jogo de PC e console vocês tem mais é que ela fica quietos é isso que ela pensa é uma empresa extremamente e principalmente ultimamente está passando mal das pernas eu não duvido nada que ela tenta colocar em uma microtransação absurda dentro desse jogo por mais que esse jogo muito bom não vou questionar isso aqui devido justamente a tudo isso mas o mais interessante é a falta de atitude decente a falta de atitude uma grande atitude empresa que é Ubisoft em colocar as coisas nos devidos lugares nas coisas as informações corretas dizer motivos pelos quais de fato um jogo não foi lançado e não vai ser novamente explicar para comunidade que quem deve explicações é Ubisoft e não a comunidade mobile nós somos consumidores nós vamos pegar um jogo play to play que tem compras embutidas e a maioria vai gastar vai comprar quem vai manter o jogo é a comunidade então chega de parar de achar que é um favor dessas empresas em trazer esses jogos para cá e levar três quatro anos brincando com a cara da comunidade e nunca lança a gente fica aceitando qualquer betazinha qualquer coisinha falando que o jogo é o máximo tá na hora disso acabar tá na hora de cair de pau nessas empresas que brincam com a comunidade mobile e mais mais uma vez faz com que essa comunidade tão boa seja motivo de chacota de as pessoas zombarem eu particularmente já estou cansado já estou estressado já estou desanimado dessa plataforma por isso por esse monte de coisas que acontecem já pensei mil vezes até parar de gravar que eu canso de fazer betas eu canso de trazer betas eu canso de falar em betas eu tô cansado dessas empresas fazerem o que quer foi foi com o diabo imortal foi com o devido ressurgência agora e com diversos outros jogos o ozoni mobile a etivision brinca caga na boca da galera assim como o bsorte e a hora que eles quiserem eles vão trazer e a galera reclama que o jogo tá explodindo os celulares como o azone e eles não tão nem aí nenhuma notinha para falar a gente desculpa estamos trabalhando eles cagam e do nada lança atualização e tá atualizou e tá aí e pererê que a gente tem que aceitar e isso que é desanimador porque não tem como não muda isso isso vai virando algo enraizado vai virando algo que está se tornando o cotidiano e quando nós como plataforma mobile como seres humanos a nossa vida passamos a normalizar algo que não é normal que não é bom realmente fica difícil é uma situação muito complicada e hoje já normalizamos isso um game leva dois três anos para lançar e com intermináveis betas e promessas e anúncios e adiamentos que nem são explicados do nada adiou não tem notas oficiais não tem comunicado não tem nada faça isso no console faça isso no pc para ver se a comunidade não briga não bate de frente não derruba como foi com o dd before como foi com a própria Ubisoft que empurrou a microtransação no seu jogo lá esqueci o nome do jogo agora empurrou a microtransação no jogo que já custava quase 400 a galera derrubou o jogo mas a comunidade mobile não ela aceita como se fosse migalhas tá ela vive de migalhas essas grandes empresas nossa The Division nossa Ubisoft não a beta mas vamos jogar essa beta tá incrível o título dos vídeos sempre são assim novo jogo incrível na milésima beta tá maravilhoso tá na hora de começar a começar a mudar na hora de começar a desabafar como eu tô desabafando e dizer que eu não aguento mais trazer mais uma beta que devido o restante se lançar uma outra beta eu não vou trazer eu não vou falar aliás eu posso trazer uma lista e falar gente de vezes eu sair uma beta baixem lá eu tô cansado de trazer vamos lá conferir primeiras impressões que primeiro de que mano de que já o jogo já tá na minha já tá na mente tá enraizado já sei o que que é não tem mais o que falar em beta assim mais nada não tem mais o que falar mano e mais uma vez que tudo indica adiamento novamente para dezembro final de dezembro 2024 isso se for realmente porque também não tem data não tem nada e assim vai eles vão brincando com a cara da gente que é isso aí galera aquele vídeo de prévia que eu fiz falando com vocês o jogo esqueçam galera esqueça esqueça infelizmente essa é a realidade dessas dessas grandes empresas como tratam a plataforma no bairro hoje em dia